Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no estreno da Foraco com o nosso amigo Jarbas. Tudo bom, Jarbas? Tudo bem? Prazer. Tudo bom, né? Jarbas, você é prazer para o nosso público que ainda não conhece? Bom, meu nome é Jarbas, eu sou gerente comercial da Foraco. A Foraco é uma empresa de perfuração, sondagem, para mineração. Nós estamos no ramo aqui já no Brasil há 24 anos. E estamos aqui agora em Araçuaí já há 4 anos, prestando serviço para as mineradoras aqui da região. Jarbas. Excelente. Jarbas, a gente está aqui no Lichon Business e o Lichon está sendo o foco do evento. E eu queria que você contasse um pouquinho, qual a visão da Foraco sobre isso? Bom, como eu disse, nós estamos aqui há 4 anos já trabalhando na região, em Araçuaí, Itinga, Salinas, prestando serviço para as mineradoras que estão aqui. E a expectativa do evento em si, que é fomentar o comércio local, fomentar o desenvolvimento local da região e a Foraco trabalha em prol disso. Todos os locais que a gente trabalha, a gente fomenta o comércio local, fomenta a contratação de pessoas locais. Nós tivemos um pico de nossas obras aqui no ano passado de cerca de quase 200 funcionários e cerca de 120 eram funcionários locais, já da Soaí, Itinga, Salinas. Então, assim, a gente vem buscando essa conversa com a comunidade para desenvolver também os locais onde nós atuamos, junto com a empresa. Excelente. E o que vocês estão achando do evento? Como é que está o movimento? Bom, o evento é muito bom, muito bem organizado, está bem maior do que foi no ano passado. Então, assim, é um evento que vem crescendo, está apenas na sua segunda edição e teve um crescimento aí, acho que mais de 100%, com certeza. O espaço melhorou, né? Então, nós estamos com muitos estandes, muitos expositores. As mineradoras estão mostrando seus projetos. Estamos tendo várias palestras técnicas aqui, né? Sobre o lítio. Então, assim, é muito bom para a comunidade entender, os prestadores de serviço conhecerem as mineradoras e os mineradores conhecerem os prestadores de serviço. Excelente. Jabas, muito obrigado. Obrigado. Até mais, pessoal. Até. Estamos aqui no Lítio Business, com o patrocinador da Igna Geologia e Meio Ambiente. Obrigado. A gente fica por aqui e ainda tem mais. Acompanhe a gente aí no LinkedIn.